Vamos conversar com o Tenente Coronel Egídio, ele que é o comandante do destacamento do policiamento de Bacabal. Comandante hoje é uma data importante para Bacabal, está recebendo viaturas para o patrulhamento tanto rural como também para a parte central da cidade. A importância desse evento hoje? Nós estamos recebendo a viatura do policiamento rural comunitário e do policiamento de trânsito. Eu queria aqui agradecer o senador João Alberto, o deputado Roberto Costa e o prefeito Zé Aver, que são idealizadores desse projeto. O prefeito é um pecuarista, sempre se preocupou com o pessoal também da zona rural, não é isso? Então isso é um marco na história de Bacabal, esse policiamento está sendo lançado tanto de trânsito como nos povoados. Só para os senhores terem uma ideia, nós temos 60 povoados na região de Bacabal, não é isso? A polícia estava descendo a desejar um trabalho de policiamento ostensivo. Nós tínhamos crime de roubo de gado, roubo de motos, homicídios, assaltos e agora nós vamos dar uma cobertura nessa área deficiente. O pessoal da zona rural, um pessoal bom, um pessoal humilde, um pessoal honesto, um pessoal correto, mas vinham sendo enganados por externo natários que estavam fraudando os cartões do Bolsa Família, estavam fraudando os documentos públicos e agora a Polícia Militar, graças a essas autoridades, estará mais presente com o pessoal da zona rural, dando mais segurança. Tenente Coronel, e nesse período agora de Copa do Mundo, quais as orientações que o senhor está recebendo aí do Comandante Zanoni em relação a esse período de Copa do Mundo? Nós já temos todo o planejamento de policiamento de eventos, tanto agora nos povoados como também na cidade. Nós estamos já com operações feitas, formadas, para serem lançadas logo após os jogos da Seleção Brasileira. Para o quê? Dar um pouco de tranquilidade às pessoas que vão brincar com a vitória da Seleção. E para finalizar, como é que está o policiamento hoje em Bacabal? Como é que está a segurança em Bacabal? A segurança hoje em Bacabal é uma segurança diferenciada. Você pode chegar e conversar com a comunidade, porque elas estão confiando mais na Polícia Militar. E a sociedade hoje, ela é a principal parceira da Polícia, fazendo as denúncias. Quando a sociedade denuncia o crime, é porque ela está confiando na Polícia Militar. E hoje, com essa parceria, nós temos mais segurança que a comunidade. Conversamos com o Tenente Coronel Egídio, comandante do policiamento da cidade de Bacabal. Da cidade de Bacabal, Maranhão, para o SJ Notícias, informando, Stênio Johnny.